Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Manda em vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças. Partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Partiu o pão e o pão e o pão. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, Dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste pão, Se recorda a paixão de Jesus Cristo, e se fica esperando sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, Este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, O Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja, que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, Cada dia, renovando a esperança de chegar junto a vós, na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé, na caridade. E a Eduardo, que é bispo desta igreja, muita luz, para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna, com a Virgem, Mãe de Deus e da Igreja, Senhora Nossa. Com São José, seu bondoso e fiel esposo, os apóstolos, São João Paulo II, e todos os santos, Que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida, na vossa amizade, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhe-os. Feche seus olhos agora. Lembre-se dos falecidos da sua família. Com muita esperança, na ressurreição, na vida nova, que aguarda todos nós. Conforme você lembrar-se, diga o nome a Deus, aí no seu coração. No seu coraçãozinho humano, para o coração divino. Presente essas pessoas falecidas. Que vivam para sempre, bem felizes, no reino que para todos preparastes. A todos saia a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos, e somos povo santo e pecador. Dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Amém. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo. Toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Muito bem assim seja. Amém. 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 Isso mesmo, amém. 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 Obedientes a palavra do Salvador, e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai E dai-nos hoje